Olá, sou Charles Pérez, aluno do quarto semestre do curso de graduação em música, licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, em Montenegro. Hoje, no comentário de ensino, venho divulgar o recital de encerramento do semestre do curso de graduação em música, licenciatura da unidade em Montenegro. Este constitui-se um momento de apresentação e partilha das aprendizagens e estudos de performance artística realizadas no curso de licenciatura em música. O objetivo é oportunizar aos estudantes um momento oficial de saberes e fazeiros artísticos, bem como da formação de plateias detentoras de saberes educacionais, artísticos e culturais. A respeito da performance musical, Daniel Serquil explica, ela é o produto final do trabalho. A performance é entendida como um ato momentâneo da apresentação musical, enquanto a execução refere-se à segunda etapa do estudo, envolvendo desde o aprimoramento do repertório até a apresentação pública, que contém a performance. Dessa forma, compreende-se a importância da performance e, principalmente, o quanto os cursos de graduação em música, tanto de licenciatura quanto de bacharelado, devam primar para sua realização junto aos estudantes. Luciano Encardácio explica que deve-se cuidar de todos os aspectos quanto da preparação de momentos de performance. Em se tratando da preparação artística para o evento, a autora comenta que a mesma consiste na preparação musical, que é realizada nas aulas e atividades que antecedem a performance artística. Com relação à formação do educador musical e ao ensino da música, Kate Swanwick pontua que um olhar do eficiente professor de música trabalhando, em vez de um treinador ou instrutor, é observar esse forte senso de interação musical relacionado com propósitos educacionais. As técnicas são usadas para fins musicais. O conhecimento, de fato, se informa à compreensão musical. A história da música e a sociologia da música são vistas como acessíveis somente por meio de portas e janelas e encontros musicais específicos. É apenas nesses encontros que as possibilidades existem para transformar sons e melodias, melodias em formas e formas em eventos significativos de vida. Assim, a realização do recital contribui significativamente para a formação pedagógica e artística dos estudantes. Ele ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2019, no Teatro Terezinha e Petri Cardona, a partir das 19h80min, com tela gratuita. Se você quiser rever esse e outros comentários, dizendo basta acessar o canal TV Cultura do Vale no YouTube. Obrigado. Obrigado.